A Câmara concluiu a votação dos dois projetos da mini-reforma eleitoral. Os textos, que seguem agora para o Senado, precisam ser sancionados até o início de outubro para serem aplicáveis nas eleições do ano que vem. Entre outras mudanças, a mini-reforma estabelece regras para a prestação de contas simplificada, antecipa prazos para lançamento de candidaturas, autoriza a propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes, cria medidas protetivas para mulheres candidatas, unifica em seis meses prazos de desincompatibilização para todos os agentes públicos e ajusta a contagem do prazo de oito anos para inelegibilidades. O texto também regula o critério de distribuição das vagas nas chamadas sobras, vedando a participação dos partidos que não alcançarem o quociente eleitoral, mas exigindo que os candidatos contemplados tenham alcançado pelo menos 10% desse valor. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, defendeu mudança nesse critério. O critério do quociente só beneficia as máquinas. E pra que essa pluralidade, essas liberdades democráticas, esses parlamentares, que muitas vezes eu divirjo, mas que representam os votos de algum segmento pudessem estar aqui, as sobras foram fundamentais. E a divergência com o Supremo é porque tem um critério de 80 para poder disputar essas sobras e 20% do quociente eleitoral, quando para o restante dos deputados é 10, tendo deputados de primeira e de segunda análise, digamos assim. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defendeu o texto aprovado. A pergunta é, o que nós vamos prestigiar? O de 100% que fortalece aos partidos, ou de 80% que facilita ali um desempenho de um candidato individual? A decisão do grupo de trabalho, referendada pelo Colégio de Líderes, foi prestigiar a democracia partidária. Prestigiar que participa da disputa da sobra, aqueles partidos que alcançaram o coeficiente. Na votação dos destaques, os deputados retiraram do texto a regulamentação das candidaturas coletivas e aprovaram a sua proibição nas próximas eleições, hoje reconhecidas pela justiça eleitoral. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a medida. As experiências que tem de candidaturas coletivas são em torno exatamente de pessoas que defendem o mesmo ideal. Como é que elas funcionam? É o registro de uma pessoa que está registrada, mas que ela tem em torno de si pessoas que ajudam, inclusive, para fazer a campanha. Eles devem ter o direito de se manifestar. E de forma até coletiva, porque muitos não têm dinheiro. O deputado gaúcho Bibo Nunes, do PL, votou a favor da emenda que proibiu as candidaturas coletivas. Considero um disparate, um ato antidemocrático inconcebível, que é a candidatura coletiva. Como pode o eleitor votar numa pessoa e o voto ir para outra? Isso é engodo, isso é falcatrua. Eu, candidato, nomeio ali pessoas conhecidas, cantor, apresentador de televisão, representando a minha candidatura. Aí vai o eleitor, vota no Silvio Santos e o voto vem para Bibo Nunes. Obrigado.